A TITULARIDADE Como uma vitória importante Face à concorrência interna Se assim se pode chamar Agarrar a titularidade? O senhor nunca agarra a titularidade O senhor tem que trabalhar sempre semana após semana Todos os dias temos que treinar arduamente Porque sabemos, como você disse Que a competição interna É muito forte Qualquer jogador que jogue Vai dar uma resposta muito boa lá dentro E é isso que se tem visto Por isso é que estamos nos lugares de subida E queremos manter E por isso toda a gente trabalha no máximo No final do treino não Mas durante o decorrer do treino Mas principalmente no final O treinador disse que no final da época Vocês iam olhar ao espelho e iam ver campeões É isso que vocês sentem Que vão conseguir O caminho ainda é longo Mas que vão conseguir triunfar no final? Eu penso que sim Toda a gente luta por esse objetivo E toda a gente quer chegar ao final E concretizar esse objetivo E então Claro que a mensagem do Míster é muito boa E nós tentamos todos Lutar pelo mesmo E tentar no fim Que ele talvez tenha razão naquilo que diz E nós vamos lhe tentar dar Também não só a ele A nós próprios e aos adeptos O que é que têm de fazer diferente Para ganhar este jogo com o Viseu E portanto para sair vitoriosos E não derrotados como aconteceu na primeira volta Penso que o mesmo Que temos vindo a fazer Dar o máximo Ajudar-nos entre nós Sermos muito amigos uns dos outros E penso que com muito trabalho E muita humildade Conseguiremos ultrapassar o Viseu Se a Tiago no ano passado Teve a felicidade também de celebrar a subida À primeira liga no Aves Corrida que está à meia volta Vê esta académica com esse potencial Que viveu no Aves Acredito que a meio da época passada Você já levou alguma vantagem boa Campeonatos diferentes No ano passado Havia duas equipas mais destacadas O Aves e o Portimonense Este ano há uma luta muito grande Há 10 equipas, 11 E penso que este ano está muito mais competitivo Mas eu acredito nos jogadores Que trabalham comigo todos os dias E acho que temos um bom plantel E com muito trabalho E com a ajuda do público também Que é importante Conseguiremos atingir esse objetivo Este Viseu que vão defrontar sábado Obviamente que é diferente Daquilo que defrontaram na primeira jornada Como a académica também é O que é que me destaca nesta equipa Que curiosamente Parece que está a perder um bocadinho o fulgor Está a perder fulgor Mas nesta segunda liga As equipas são todas difíceis Tem um bom treinador também Trabalha bem Monta sempre bem as equipas E tem um plantel também bom E acho que vai ser um bom jogo Nós temos um plantel bom Eles têm um plantel bom Vai ser uma luta boa José Tiago Começou a época a assumir a titularidade Depois perdeu algumas Também teve lesionado Não entrou logo diretamente no 11 Como é que avalia a sua época até agora? Na académica está feliz? Sente que é isso que queria? Feliz estou sempre Porque o principal é a equipa Agora claro que todos os jogadores Se perguntar a qualquer um Toda a gente quer jogar Mas tentamos ajudar no máximo que podemos Claro que no início estava a jogar É tudo bom Mas há mais jogadores e também estão todos bem Por isso só temos que respeitar as opções E trabalhar para ganhar a titularidade ou não Se estiver na bancada Ao dire Estou lá na mesma Desde que sou a divisão No final do jogo com o Varzim Alguns adeptos mostraram insatisfação Por uma exibição menos conseguida da equipa Porém a académica ganhou E portanto nem sempre uma boa exibição É sinónimo de vitória Que mensagem Ou o que é que gostaria de dizer aos adeptos Sobre isto Ou seja Se o que é importante é a Mielha a Pontos O que é que gostaria de dizer? Eu gostava de dizer que eles têm que manter O apoio que eles têm vindo a dar Mas que esses assobios Que não é serem bem recebidos ou não Acho que o apoio deles é muito mais importante Do que assobiarem Mas eu peço a eles é que venham ao estádio Que nos apoiem desde o início ao fim Porque o campeonato é muito longo E já tinha dito isso logo na primeira jornada Que não se ganha hoje Ou não se ganha amanhã Ou não se ganha... Ganha-se só no final E eles têm que estar connosco Do início ao fim E só com eles é que nós conseguimos também Levar isto a bom porto Que é a subidivisão